Chefe bancada CNRT Duarte Nunes, a Tóquia Estão e a Parlamento Nacional, segunda semana. Deputado de Hateteng, governo halão e atividade, bem bem, a gente distribui a cesta básica, e participa com esse membro governo Sira, que controla ele e cumpre regra de estado emergência ou de ralo distância social, mas a atividade selo que a gente realiza, missa, sem participação com esse serão e Sira. Sira, volta de Laranglé, uma cesta básica, uma antiga, um lado, um lado, um grande, hoje estamos para o bazar, não contente, mas estamos vendo a visita, bazar. As situações são atuas, estamos no ajuste, vamos lá, 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 no estado, governo halão e atividades, vamos lá, vamos lá, O vice-chefe bancada Fretilin, Antóninho Bianco, clarifica que a igreja está em emergência Também a igreja do governo no parlamento decide se a igreja acompanha a distribuição cesta básica Se a igreja mostra que foi informação da comunidade Sira Como a gente tem que ter uma família, não tem ideia para ter que acreditar um é normal Tem uma família A gente tem uma família, a gente tem um privado de saúde Até quando a gente tem uma família e se a Igreja é de Covid ou seja, senha a Igreja Não tem uma cota, com uma serviçoada Não tem uma família, o estrangeiro, o vacio, não tem que aplicar Aplica-me não. 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 Aplica-me não.